Senhoras e senhores, eu sei que vocês estão com bastante saudade de ver FNAF aqui no canal, afinal de contas já faz um tempinho desde que eu trouxe o terceiro game da franquia, não é mesmo? Pois bem galera, hoje eu vou trazer exatamente o que vocês querem, FNAF! Só que é um jogo .exe Minhas queridas e minhas queridas, o jogo que iremos jogar hoje se chama Whitehead.exe, tá ligado? Eu não sei se eu pronunciei corretamente, eu não sei o que é Whitehead, eu não sei se é cabeça de branquela, eu não sei que porra que é isso aqui. Whitehead.exe, eu nunca vi essa palavra na vida, tá ligado? Trouxa.exe, esse é o significado base do bagulho. Bom, sem mais delongas, vamos jogar então Whitehead.exe e vamos ver do que se trata. Eu só sei que é de FNAF e que é uma parada que parece ser boa. Vamos começar essa parada então. Ok galera, Whitehead, já estamos dentro do jogo aqui, tá bom? Bom, temos três opções aqui, Play, Settings e Quit, tá ligado? Pena que eu não posso dar Quit, mas enfim, vamos... Vamos no... Ué? Eu achei que tinha que apertar no Settings, eu queria mudar alguma coisa dessa porra aqui, velho. A tela tá meio bizarra pra mim, tá ligado? Mas enfim, não dá pra jogar, é isso que importa, tá ligado? Bom, então começamos, foda-se, tá ligado? Fred Faz Bears. Tá, o que a gente tem que fazer? Ah, é no WSD, controles clássicos, não é mesmo? Tá aparecendo alguma coisa escrita em frente à pizzaria, né? O que que tá escrito? Bonnie? Bonnie the Bunny? Bonnie the Bunny. Então é basicamente a Bonnie que tá dominando a porra toda. Perna longa do satanás, velho. Bem-vindo à pizzaria Fred Faz Bear. Antes de você entrar, queremos saber mais sobre você. Peraí, isso aqui é dentro do jogo ou é no PC? Me deu um tempinho. Ai, cacete! Previsão. Ah, hackei o meu PC, mas você é fodão mesmo, hein? Você é fodão mesmo, hein? Tá hackeando meu PC? Ah, safadinho. Porra que a vontade. Desde que você não ache meus nudes artísticos em cima da pia do banheiro, tá valendo. Tá. Ele sabe quem somos nós, grande coisa. Isso aí todo jogo com TXZ faz, não tem segredo. Não tenho mais medo disso, tô suave. Bom, vamos... Dá pra gente ir embora? Não, que pena. A gente tá jogando com uma criança chorando. Tipo, totalmente acinzentada, tá ligado? Ah, legal. Olha só. Entramos na pizzaria e tem a galera comemorando uma festa. Essas crianças já são aterrorizando por si só. Não precisa nem muito mais além disso pra me assustar, tá ligado? Na real, velho. Mas enfim. Vamos continuar aqui. Ah, os bichinhos aqui, que bonitinho. Esse moleque... O moleque tá chorando pra caralho, velho. Tá, e aí? Ah. Eu não consigo me mover, velho. Eu não consigo me mover. Ai! Tá explicado por quê. Eita, pô. Sumiu um. Quem foi a criança, filha da puta, que dropou suco de groselha no chão? É isso que eu quero saber. Quem foi o desgraçado que dropou suco de groselha? Na moralzinha, velho. Tá. É claro que, obviamente, a criança vai fazer exatamente isso, né? Ela vê... Eita, pô. Eita, pô. Não. Tem alguém falando comigo no jogo aqui, hein, caralho. Tem um rádio, um bagulho assim. Ah! Eu, honestamente, prefiro o barulho do rádio. Na moral. Eu acho que eu gostava mais quando tinha suco de groselha no chão, tá ligado? Puta que pariu, menor. Tá foda, velho. Cara, eu tô... Eu tô... Eu tô em choque. Eu tô em choque. Porque eu acho que vai vir alguma coisa no corredor, velho. E a gente tá andando por tempo pra cacete. Você quer escapar, Gabi... Gabi Zazevedo. Isso não vai funcionar se eu fazer isso. Ah! Então você tá hackeando o jogo. É você, filho da puta mesmo, hein? Você... Você é cuzão mesmo, hein? Então ele tá beitando nós. Você tem medo de mim? Bom, não queria falar nada não, mas... Tenho. Tenho porque você pode achar meus nudes artísticos na pia do banheiro. E isso me dá medo. Isso me dá um certo recê-lo porque eu tirei com tanto carinho. Tanto afeto, tanto amor. Tá ligado? Tive que angular o celular assim em cima da privada, tá ligado? Deixar a privada aberta assim, ó. Pra tirar. Corte novo de cabelo, gostaram? Tá ligado? Aí é foda, mano. Eu fico triste. Vou ficar muito triste, velho. Essas porra é minha. Só minha, velho. Gabs cancelado. Hashtag Gabs ou a Zona Net. Tá, vamos embora. Vamos continuar. Eu vou tentar não me assustar muito porque... Já está meio que tarde. Não é só uma pizzaria que tá tarde, aparentemente, tá ligado? Aqui também tá tarde. Ah, tá. Os animatrônicos... Ah... Eles estão descabeçados, galera. Eles estão descabeçados. Perdeu a cabeça, velho. Parece que eu, quando decido jogar um jogo .exe, eu perco a cabeça, igual eles, velho. Não tem saída pra cá. Mano, esses sons estão muito bizarros, velho. Tá muito bizarro esses sons, velho. Ai! Chupa, sai. Trouxa. Chupa. Otário. Coelha do caralho. Tá. Ah, tem que seguir o rastro de sangue, é? Vamos passar a Silent Hill de novo. Da hora, velho. Vamos seguir os rastros de sangue, então. Alguém tava naqueles dias. Não deu tempo de chegar no carro. Pegar o OB, né? E aí, tá embaçado. Tá deveras embaçado. Vê se não tem ninguém na porta aqui, entrando, tá ligado? Não vai com o satanás desse de bater na porta e falar, oi. Cheguei. Cheguei com um trombolho gigante pra você, tá ligado? Bom. Vamos lá. Só prosseguir. Eu acho que é isso, né? Nossa, não tô vendo mais nada. Eu não sei nem se eu estou andando ainda, tá ligado? Tipo... Não, eu acho que eu não tô andando. Não, tô andando, sim. Tô andando. Mano, eu só tô segurando pra baixo. Eu não sei se eu deveria voltar lá pra cima, se eu devo continuar indo pra baixo. Ah, moleque. Chega... Ai, no coelhão! O que você está fazendo aqui? Você não é... Não é pra você estar aqui. Vai embora antes que isso se corrompa mais. Foda-se, o jogo já é .exe. Já tá corrompido pra caralho, mano. Loading. O .exe tem loading. Que da hora, né, mano? Ah, tá rolando aniversário de novo. Festinha.exe, ó. Quero ver dar merda. Tô achando que vai dar merda isso aí, hein. Eu, 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 eu sabia que isso ia acontecer. Eu sabia. Eu, eu super sabia. Esse susto foi planejado. Eu prometo pra vocês. Tem, tem lugar aqui pra ir? Não sei por que eu, 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 eu tava com a impressão que tinha um corredor de cada lado. Quando a gente foi pelo primeiro, tá ligado? Mas enfim, será que a gente tem que fazer a mesma rota agora? Tá, eu, eu confesso pra vocês. Esse jogo, ele tá mais interessante do que os jogos.exe que a gente normalmente joga aqui, tá ligado? Não disse que é bom. Diz que é interessante. Mas vamos ver onde que isso vai. Ai! De novo, 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 de novo. Tá tudo bem, tá tudo bem. Já suspeitava que ia dar alguma coisa. Eu já tô preparado na minha mente. Falando, não, vai da merda, 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 tá ligado? Mano, o cara, o cara tá tentando ouvir... Dá, já! Bagulho alto da porra, velho. Bagulho tá tentando ouvir cidade e alerta no rádio, tá ligado? Tá tentando ouvir o datenão, mano. Bidai Bagens. Ué, de novo, isso? De novo essa porra, caralho? Ah, o jogo... E se apertar não? Não. Não tenho medo. Ai! Cacete, ambulante de agulha. Admita que você tem. Não. Você vai se arrepender de tudo. Bom, eu tenho alguns arrependimentos na vida, mas eu não voltaria atrás pra nada. Porque afinal, tipo, quando você faz merda, tu aprende. Então, não me arrependo dos arrependimentos que eu talvez tenha, tá ligado? Que papo é esse, velho? Tá papo sem noção, tá ligado? Bom, eu apertei não dessa vez. Não sei se era isso que era pra fazer. Não sei se o jogo queria que eu fizesse a mesma coisa, mas... Pra mim faz sentido apertar não agora, tá ligado? Será que vai mudar alguma coisa ou vai ser a mesma bosta? Não sei, vamos descobrir agora. Caralho. Erro. A mecânica do jogo não pôde resistir à pressão e teve um problema. Reiniciar? Ah, não tancou a pressão, vagabundo. Tá, eu reiniciei. Não sei se era pra fazer isso. Talvez eu tenha entrado lá de novo. Será que era pra ir no não? Ih, reiniciou bugado. Acho que era isso mesmo. Nossa senhora. Tudo crash, tá? Tudo uma bosta, velho. Meu Deus! Tá, só tem uma opção. Play aqui. O cara hackeou meu PC. Que corno, não? Que corno, velho. Nossa, velho. Meu Deus do céu. Tava muito bugando essa caralha, velho. Caralho, agora a gente ganhou o poder de atravessar a parede e os cacete, mano. Que foda, velho. Tá, vamos... Vamos agora fazer o trajeto que a gente tinha feito, que eu acho que é o único trajeto que faz sentido a gente ter, tá ligado? Você foi o escolhido, Gabriel. Gabs Azevedo, né? Eu fui o escolhido? Eu? Eu sou o filho prometido? Olha só, velho. Que legal. Vamos embora, então. Essa música tá legal, velho. Ah, agora tem a passagem aberta. Agora tem a passagem aberta. Bem-vindo para partes e serviço. Os não convidados podem voltar quando eles voltarem e você não será uma exceção. Eu tentei te avisar para não vir aqui, mas parece que você não ouviu. Agora você será bugado para fora da aplicação. Ah, então me hackei. Eita, pô. Pera aí. É boss? Aperta espaço para... Nossa, é boss, galera. Eu tô atirando balão? Mas que porra... Eu tô atirando balão. Eu estou atirando balão, galera. E foda-se, tá ligado? Mas pera aí, pera aí. Pera aí que eu tô trolando. Calma, calma. Tá, então a gente tem que derrotar o... É o Bonnie, esse aqui, né? O coelho. É o perna longa do satã, tá ligado? Então vamos derrotar o Bonnie ou a Bonnie. Sei lá que diabo. Tá ligado? Vamos derrotar esse filho da puta. Por que essa música tá me lembrando alguma coisa que eu conheço, tá ligado? Ah, os balão não tá fazendo efeito. É lógico que é balão. É balão, velho. Olha lá. Não tá fazendo efeito os balão, velho. Será que eu tenho que fazer alguma outra coisa? Olha, eu tô tomando hit. Deixa eu tentar morrer. Porque não tá fazendo nada. Ai, caceta! Tá ficando .exe. Eu vou tentar morrer. Foda-se. Pera aí, é a minha vida ou é a vida dele que tá diminuindo? Eu não entendi isso aí. Eu não entendi qual vida tá diminuindo. Não sei se é a minha ou se é a dele, mas enfim. Porque a limba... Ah, é a dele! Não, é a minha. É a minha. Eu que tomei hit aqui. Eu que tomei hit aqui, mano. Mano, quem que brinca atirando balão, velho? Você acha que eu sou ursinho puro nessa porra, velho? Mete a bicuda nele, velho. Foda-se. Ah, não dá pra ir mais pra cima. Senão eu ia meter a bicuda nele. Ah, o teu me mata. Foda-se. Mata. Acabou. Foda-se. Me buga pra fora daqui, velho. Não tem como matar. Ah! 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 Tá, isso é de dar pesadelo. Isso é de dar pesadelo. Fui bugado pra fora? Ué? Então a gente tem que ganhar dele? Como que eu vou ganhar daquele corno, velho? Eu tentei atirar os balão. Não deu os balão. Os balão não explodiu os balão, velho. Ih! Fudeu, menor. Ha, ha, ha! Pois é, galera. Pelo visto, a gente fez bosta. Porque conforme a tela tava ficando vermelha, era um sinal de que a gente realmente tava derrotando o perna longa do Acre, tá ligado? Então, tipo, a gente precisa realmente ficar atirando o balão nele até o cu fazer bico. E quanto mais vermelha a tela ficar e mais pontos de Z ela ficar também, mais a gente tá matando o bichinho, tá ligado? Então é só a gente ficar nisso aqui. Atira os balão sem dó. Foda-se, tá ligado? Será que dá pra gente vir aqui, ó? Nossa, agora que eu vi ter a cabeça do Fred e a Fox ali do lado. Agora que eu vi, mano. Puta que pariu, velho. Ou Fox, ou Fox, ou Fox, sei lá. Galera, sempre me corrija disso aí, mas eu nunca lembrei. É animatrônico, tá ligado? Aí, ó. Tá vendo, ó? Ele tá morrendo, ó. Tá ficando mais puto, agora ele tá morrendo, tá ligado? Mano, por mim eu chamo de... É... O cachorro e o raposo, tá ligado? Aquele filme da Disney lá e foda-se, velho. Eu vou chamar de o cachorro e a raposa, velho. Galera, caguei, mano. Tá, esse boss aqui até que ele é bem fácil. Ele é bem ridículo, tá ligado? Pra um hacker você não passa de um bosta, tá ligado? Sendo bem sincero. Tentou hackear meu PC e se fudeu. Morreu com um balão no cu. Morreu não, tá morrendo, né? E a gente é bem resistente no jogo. Ô criança foda do caralho, hein, mano? Tá que pariu, velho. Na real eu fiquei curioso pra ver uma coisa. Naquela parte que cracha lá... A gente colocou pra restartar, mas tinha duas opções, tá ligado? Será que aconteceu alguma coisa se você não restartasse o jogo? Matamos. Nossa, eu tomei um hit ainda pra me fudir, velho. Yes! Tomou no briuco, velho. Você me derrotou. A corrupção está sumindo. Essa é a minha aplicação. Passei o avast. Fudeu. Passei o avast, velho. E aí? Tá resolvido, B.O.? O que que tem agora? Que jogo maravilhoso, não é mesmo? Que jogo épico, né? Não, vou mandar real, vou mandar real, cara. Esse jogo não foi tão ruim quanto eu esperava, não. Eu esperava a coisa pior, tá ligado? Até que o jogo, ele teve uma parada meio envolvente. Ele meio que me engajou um pouco no jogo pra ver o que ia acontecer. Ele é diferente. Ele é um ponto exe de... Vai tomar no cu o jogo lixo, pior que os outros. Foda-se o pau no cu desse jogo. Foda-se. Uma sequência ao boni.exe. Encontrou segredos? Tá. Que jogo, filho da puta. Que jogo, filho de uma puta, velho. Essa... Eu acho que eu caguei um pouquinho na roupa, tá ligado? Enfim, agora realmente acabou. Eu não acredito você não, filho da puta. Galera, antes da... É um corno. É um corno. É um corno. Eu sabia. Eu não confio mais em jogo nenhum. Galera, eu fiquei curioso pra ver o que acontece naquela parte se a gente colocar pra não reiniciar o jogo. Como o jogo em si já falou de segredo, tá ligado? Deve ter alguma coisa lá que a gente não viu. Então, vamos dar uma olhada. Não, pelo menos agora eu tenho a chance de clicar no settings, tá ligado? Vamos dar uma... Ah, tá. Ah! 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 Por que que eu só faço bosta? Mano, eu juro pra vocês, velho. Eu não sabia dessa porra, velho. O jogo... É que assim, aqui na gravação, o jogo... Tipo, aqui pra mim tá em tela cheia e na gravação ele tá num quadrado pequeno, tá ligado? Eu ia ver se dá pra deixar a mão de janela. Mas não. Não dá. Não dá pra deixar. Então foda-se. Pau no cu desse jogo, né? Eu vou tomar multa mesmo. Pau no meu cu. É que se foda. Tá. Enfim. Ah, hackeia. É isso. Hackeia, hackeia. Pega os moody. Vaza no Twitter. Pau no seu cu. Foda-se. Vai tomar no rabo. Nossa senhora, mano. Que jogo filha da puta, mano. Tomara que não tenha jumpscare. Eu vou ficar preparado se tiver jumpscare nessa porra de novo, velho. Na moral, mano. Se tiver jumpscare, eu vou mandar esse jogo se foder com todas as letras, mano. Tá. Chegamos na festinha aqui. Na baladinha tem. Isso aqui, ó. Tuts, 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 tuts. Isso aqui tá parecendo o Binding of Isaac. O moleque só fica chorando o jogo inteiro. Parece que se eu já sabia. Ah, e o coelho sumiu. Ah, mas não é agora, né? A gente tem que vir depois. Tá. Ah, eu tô apertando o botão de ir pra baixo. Pau no cu desse cara. Então, beleza. A gente tem que ir até o paredão do Big Brother. Vai ter jumpscare no corredor. Dessa vez eu não esqueci. Não vou esquecer. Eu lembro até mais ou menos o momento que é. A gente vai até o paredão. E depois a gente vai voltar pra aí, ó. Ó o jumpscare. Ó o jumpscare. Ó. 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 Pau no cu desse jogo. Pau no cu desse jogo. Tá, mora. Ai, meu Deus do mundo. Mano, eu acho que quando a gente saiu pela parte de baixo... Nossa. Eu acho que quando a gente saiu pela parte de baixo, aquilo lá era um segredo. Não era pra gente ter feito aquilo. Porque a gente achou o bicho lá fora, não teve contexto. E eu acho que o correto era a gente apertar, tipo, que tem medo dele aqui. Ou não tem medo, sei lá. E a gente não podia ir pra fora. A gente tinha que ir pros bonecos, tá ligado? Eu vou apertar aqui não, foda-se. Admito que não. Não. Pau no cu, velho. Então eu acho que... Pelo menos até onde eu me lembro, a única coisa que tem pra gente ver aqui é isso. É ver se acontece alguma coisa e se a gente aperta não. Do jeito que esse jogo é cheio de segredos, pelo que ele mesmo falou. Então eu acho que acontece alguma coisa. Só espero que não seja um jumpscare e o jogo resetas. Senão eu vou ficar muito puto, velho. Eu vou ficar muito pistola, velho. E eu ainda não sei o que é o Whiterhead. 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 Brancolado. Sei lá que porra é o Whiterhead, mano. E tipo, não é nem white de branco que tá escrito. É o Whiterhead. Tipo, com dois H, velho. É bizarro. Nunca vi essa palavra na minha vida. Bom. Vamos tomar um sustão, então. Beleza. Agora o jogo vai pedir pra reiniciar. Aí a gente coloca não. Ó, restart. Vai dar susto. Não! Eita porra, galera. O jogo virou um jogo de plataforma 2D do nada? É isso? E a barra do espaço pula. Eu tô pulando uns prédios, tá ligado? Eu tô em Nova York, velho. Eu sou o Godzilla T-Game. Mano, o que que é isso, velho? Tela toda fodida. É, eu deveria ter reiniciado. Eu definitivamente deveria ter reiniciado. 0-1-BON-8-7-2. Essa aqui é a minha senha do Twitter. E do X-Videos. Uá. O jogo sabe da minha senha agora? Pizarra, hein, meno? Tão brincadeiras à parte. O que que é isso aqui? 1-BON-8-7-2 é o código do bicho? 2-BON-8-7-3. E aí? Eu tenho que trocar a fralda. Pronto, agora sim. Agora eu tô de fralda trocada. Tá maravilhoso demais, galera. Esse foi Whiterhead.exe, tá ligado? Eu gostei bastante do jogo, achei interessante. É difícil você ver um jogo .exe que tenha segredos assim. Exceto quando é Sonic.exe, talvez, tá ligado? Que a galera coloca os ringue escuro lá pra você pegar e os caralho A4. Mas hoje em dia os jogos são tão lineares que é meio difícil você ver isso, saca? Então eu achei interessante. Eu acho que a gente viu tudo, eu posso ter errado. Não sei se eu perdi alguma coisa, vocês comentem embaixo que eu fico de olho, tá ligado? Conseguimos um final bom, conseguimos ser hackeado, espalharam a nossa senha, fomos cancelados. Coisa maravilhosa, né? Isso aqui tá tudo de bom, véi. Mas é, galera. Um jogo bom do FNAF. Eu não achei um jogo ruim, achei um jogo legal, interessante, curtinho, pá. Mas vários segredos, vários sustos, alguns jumpscares. O jogo não foi só jumpscare, tá ligado? Mas ele me deixou um pouco tenso, especialmente quando tava rolando aqueles efeitos de tela e você ficava andando no corredor. Eu achava que ia passar um bichão e ia te comer, tá ligado? De uma vez só, véi. Ia ser bom demais, véi. Mas enfim, galera. O que vocês acharam do jogo? Comentem embaixo o que vocês acharam que eu quero saber. O que vocês esperam para os próximos jogos .exe do FNAF? Porque esse não foi o último. Ah, definitivamente não foi, véi. Se você gostou desse vídeo aqui, não se esqueça de dar aquela fortalecida. Se inscreve no canal se você não está inscrito. Aqui a gente traz muita coisa interessante e bizarra, tá bom? Deixa o like aí no vídeo também que ajuda bastante aqui em questão de dar uma força pro canal, enfim, essas coisas. E a gente se vê no próximo vídeo, galera. Eu tô sem voz de tanto berrar. Tô com a fralda ainda meio suja porque que sai um resquício aqui eu tenho que trocar de novo, tá bom? Então vou fazer isso aí, galera. Então um beijo pra vocês. Até o próximo vídeo. Falou, até mais e tchau.